Eu me considero, porque a parte de gestão eu domino e a parte, as particularidades de cada pasta, nós temos os nossos servidores altamente qualificados que vão nos auxiliar, nos direcionar. Então, porque se a gestão não funciona, a parte finalística não funciona. E eu tenho estudado muito as particularidades de cada pasta para estar preparada, para ajudar o hélito naquilo que for necessário.